Minas Esporte, com Chico Maia. Oferecimento, conforto, economia e tecnologia. Esse é o S-Way, o novo caminhão pesado da Iveco. Olá, Chico. Opa, tudo bem, Lucas? Tudo bem, e você? Fala, Chico. Beleza, Murilo, Luciana. Muito bem, estou vendo o Ziller mandando beijos e abraços só para a dupla. Te excluiu mesmo, hein, Murilo? Que coisa, hein? Pois é, rapaz, estou sem moral, viu? Depois você manda um abraço para mim, viu, Chico, pelo menos. Bem-vindo, Chico. Ele se lembrou aí do Marco Ribas, grande Marco Rui Ribas. Que saudade, saudoso Marco Ribas de Pirapora, barranqueiro de Pirapora. Gente muito boa, né, rapaz? Aqui, futebol, ontem, a máxima, o velho e surrado jargão voltou a ser usado, não é? Quem não faz, leva. Ou aquele do Muricy Ramalho, aquela máxima dele, a bola pune. Internacional com faca e queijo na mão, ganhando o jogo, faltando 10 minutos, perde duas grandes oportunidades e o Fluminense vira a partida com o John Kennedy e com o Cano. John Kennedy, que é aqui de Itaúna, é um bad boy, jogador, um menino problemático e tal, mas agora disse que se casou, que está concentrado, Fernando Diniz dando um jeito nele e ele resolveu o problema ontem do Fluminense, virando o jogo juntamente com o Cano. Ele agora é John de Deus, segundo ele, mas John Kennedy não é John de Deus. É verdade. Primeiro, o Cano o colocou na cara do goleiro, aliás, excelente goleiro do Internacional, ele empatou o jogo e depois ele retribuiu, lá da esquerda cruzou, o Cano chegou e que jogador esse Cano, impressionante e nunca figurou na seleção argentina, este grande atacante do Fluminense. Agora, o Fluminense aguarda a outra semifinal, hoje, Palmeiras e Boca Júnior e quem passar hoje vai enfrentar o Fluminense na final da Libertadores, segunda vez que o Fluminense chega à final dessa competição, a primeira contra a LNDU, quando o Renato Gaúcho era o técnico, dizia que já tinha ganho a competição, perdeu dentro do Maracanã nos Pelas e agora de novo o Fluminense chega à final de uma Libertadores da América, né, gente? Oi, Chico, agora é o jogo de ontem, né, pra quem gosta de futebol e eu adoro, né, que isso, que prato cheio, né? Vou te falar, viu, e essa derrota do Inter, gente, aquela derrota transgeracional, essa derrota do Inter, o torcedor colorado que ainda nem nasceu, já tá sofrendo e amargurado com essa derrota, né, essa derrota é aquela que vai passar de gerações pra gerações, vai ser sempre lembrada, né, como você falou, o Inter ganhando de 1x0, perdeu três gols incríveis, incríveis, e aí o Fluminense vira o jogo em seis minutos no final da partida, ou seja, né, é aquela derrota, que todo mundo tem uma derrota dessa na vida, né, você nem precisa ter assistido ela, né, eu choro por 77, que é o ano que eu tinha nascido, ou seja, eu nem vi, mas eu choro e o torcedor colorado que nem nasceu vai chorar por essa derrota, viu, que derrota puxada pro Inter essa, viu? E o que é o destino, né, Murilo? Você vê, o Fábio falhou no gol do Internacional, nove minutos no primeiro tempo, ele falhou, saiu mal, tropeçou, falhou e tal. Se o Fluminense fosse eliminado ontem, o Flávio, o Fábio teria saído como vilão na partida. Como o Fluminense virou, ninguém nem lembra mais que o Fábio falhou, depois ele fez grandes defesas, inclusive, aqui na partida, e eu transportando pra Belo Horizonte essa situação, onde há uma rivalidade como Grêmio e Internacional, aqui Atlético e Cruzeiro, e o Atlético já passou por tantas situações como essa, o Cruzeirense também, o Cruzeiro perdeu a Libertadores aqui, pro Independiente da Argentina, uma competição ganha praticamente, o Cruzeiro perdeu, o Atlético perdeu a esse brasileiro ao qual você se referiu, perdeu classificações aqui dentro, né? Aquilo de 81 com o Flamengo, o Atlético precisava do empate com o Cerro aqui em Belo Horizonte, aliás, era só ganhar no Cerro, se classificaria direto pra Libertadores. Não, empatou, empatou aqui com o Cerro, foi decidir com o Flamengo no Serra Dourada, aquele jogo do José Roberto Raiz, deu o que deu, até hoje a gente se lembra disso. Então imagine hoje o Colorado indo trabalhar, sabendo que tem um tricolor, um gremista lá, o camarada vai ficar caladinho só olhando pra ele e ele pê na vida, você imagina que situação, né, Moreno? De fato. Exatamente. Chico, vamos nessa então, amanhã sexta, dia dos nossos placares, a gente te espera amanhã, valeu. Valeu, meu caro Lucas, o Cruzeiro só joga na outra semana, no outro sábado, o Atlético pega o Curitiba aqui no sábado agora, domingo agora, aliás, e o Américo e a Fortaleza enfrentaram o Fortaleza lá no Castelo. Isso aí, até amanhã, um abraço.